Olha só pessoal, meu irmão trocou essa égua preta nessa outra do lado direito que é uma égua pequena da raça piquira. Aí trocou uma na outra. Quero que vocês aí deixem a opinião de vocês se a troca foi justa, se valeu a pena. Essa é o animal grande, como vocês estão vendo. E tem aí as suas qualidades, né? Mas aí ele trocou uma na outra com a piquira, pequenininha, que eu vou estar mostrando aqui agora no vídeo. É baixeira, bem baixeira. Esse andado macio. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Esse vídeo curtinho aí é só para pegar a opinião de vocês e para mostrar aqui essas trocas que são feitas aqui no interior, na cidade de Palmeiras dos Índios. Ele trocou uma na outra, levando em consideração que essa última é bem mais macia para montar. E aí, o que é que vocês acharam, pessoal? Valeu, deixa aí as opiniões. Grande abraço, viu? E aí, o que é que vocês acharam?